Livros que são maravilhosos e que mereciam receber uma adaptação. O Instituto é um dos romances mais recentes do King. Neste livro em que King se aventura na ficção científica, a gente conhece a história de Luke Ellis, um garotinho de 12 anos que detém poderes telepáticos, além de um alto QI, e que é sequestrado pelo Instituto, uma organização do governo que captura crianças com poderes mentais para submetê-los a testes de laboratório. Um livro que mostra a grande versatilidade de King escrevendo outros gêneros além do terror, e também mostra sua incrível capacidade de construir personagens carismáticos, principalmente se tratando de crianças. Magnus Chase e os Deuses de Asgard é a série de mitologia nórdica de Rick Riordan. Nessa saga a gente conhece a história de Magnus, primo da Annabeth Chase, um jovem morador de rua que é filho de Frey, o deus nórdico do verão. Magnus, que após morrer é enviado para o Hotel Valhalla, onde junto de seus amigos vive grandes aventuras para impedir a chegada do dia do Ragnarok. Pode não ser a saga mais brilhante de Rick Riordan, mas é com certeza a com mais diversidade e representatividade no elenco principal. O Silmarillion era tido por J.R.R. Tolkien como sua obra-prima. O livro reúne várias histórias e contos sobre a primeira era da Terra-média, desde a criação daquele universo, a origem dos Valar e dos Maia, e da primeira vinda dos elfos, homens e os anãos para a Terra-média. É um livro cheio de batalhas e enredos muito impressionantes que dariam uma série extraordinariamente épica, mas a gente sabe que muito provavelmente essa adaptação nunca vai acontecer. Gostou? Coraçãozinho aí pra parte 2.